Fala aí galera, o vídeo de hoje vai ser muito louco porque eu vou ranquear todos os youtubers de CSGO do Brasil E ô galera, já vou avisando, não são todos youtubers que estão aqui na lista que eu conheço 100% o conteúdo do canal deles A gente vai dar uma olhada e eu espero não causar nenhuma polêmica aqui Você que tá vendo aí é bem-vindo pra concordar ou discordar de qualquer um dos youtubers que eu ranquear aqui Usa os comentários aí pra me atacar se você quiser A ideia das tier lists é ranquear do melhor pro pior, alguma categoria de alguma coisa, né? Então a gente tem aqui o rank S que seria o melhor e o rank D que seria o menor E galera, eu vou levar em conta aqui o conteúdo produzido por esses influencers no YouTube, tá? Tô falando de youtubers, até porque a playlist tá aqui ó, youtubers de CSGO Então eu não vou necessariamente tá ranqueando baseado no que as pessoas fazem em outras plataformas como Twitch Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, que boa! Ah, ah, ah K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas E vamos começar Boltão, mano Boltão, meu amigo, tava usando a minha K aí no Major Eu acredito que não dá pra colocar o Boltão aqui no S Porque ele começou há pouco tempo no YouTube Vamos ver, ele tá aí já faz 5 anos Será que faz bastante tempo que o Boltz tá no YouTube? Achei que era menos, mano No total o Boltz postou 271 vídeos, galera E na minha opinião ele deve entrar aqui no rank A O que eu vou levar em conta, basicamente? Quanto que esse Pro Player criou de conteúdo no YouTube, né? Já que o Boltz não é necessariamente um YouTuber, ele é um Pro Player Então eu tô levando em conta aqui o conteúdo criado pelo Boltz no YouTube Criou bastante vídeo, mano, mais de 200, ajudou muita gente BRDzão Ah, galera, BRD, meu amigo, mano Faz muito tempo que a gente é amigo BRD não tem como não colocar ele no Tier S Um dos primeiros YouTubers de CSGO que eu fiz collab Joguei e gravei vídeos juntos BRD é uma máquina, mano É um dos caras que joga CS sem ser profissional Mas bem do Brasil, tá ligado? Já tá há mais de 6 anos aí no YouTube E o BRD clica demais Pra mim, é um dos YouTubers que mais dá bala Bom, temos aqui agora o BT, galera E eu dei uma entrada no canal dele, assim Tá com pouco vídeo Não tem muita coisa recentemente no canal dele Até porque ele tá produzindo muito conteúdo pro Gaules, né? Mas assim, levando em conta o canal dele Se eu fosse recomendar pras pessoas assistirem ou não Pensando em CSGO Eu colocaria ele aqui no meio termo Ou no B ou no C Essa lista aqui, galera, é como se fosse assim Eu indicando amigos, parceiros, YouTubers de CSGO Pra vocês assistirem, né? Então quem tiver no Tier S Pode confiar, pode se inscrever E pode ver todos os vídeos Cachorro, mano Não tem como não colocar também no Tier S Já tá aí, vamos ver Há mais de 6 anos postando vídeo no YouTube Começou no Minecraft igual eu Muita gente acha que o cachorro a gente é brigado Mas não, galera A gente faz conteúdo igual Volta e meia a gente faz uns vídeos que são meio parecidos Porque é o mesmo conteúdo Não tem como fugir muito disso Até o vídeo que o cachorro postou ontem A respeito da 661 Factor New Eu postei o mesmo vídeo umas horas depois E algumas pessoas entendem errado Pensam que a gente tá copiando um ao outro Pensam que a gente briga por motivos de tipo Ai, quem tem mais skins? Galera Eu tô nem aí quem tem mais skins de CSGO hoje em dia, cara A real é que os dois estão multimilionários E a gente não tá nem aí com quem tem mais skins, velho Bom, continuando Deixando essa polêmica de lado aí Que eu tinha certeza que muita gente ia acabar gerando alguma polêmica Abraço pro cachorro aí Gosto demais o vídeo dele Ó, esse cara aqui, mano Capizinho Eu não tô ligado se ele é youtuber Então eu vou deixar no D, mano Eu acho que ele não tá postando vídeo no YouTube É, ó Ele tem 70 vídeos A última vez que ele postou foi em Valorante Ó, se o cara tá postando Valorante Pode ficar aqui no D Ah, o CSR é brabo, né, galera CSR é T.R.S Assim como o BRD Também foi um dos primeiros caras que eu fiz vídeo jogando junto Tá há mais de 5 anos aí no YouTube Já foi pro player Já deu muita bala na letona CSR é um mito Bom, vamos lá Tem um viadinho agora Galera, vamos analisar o YouTube do viadinho Nada além do YouTube Bom, vamos ver Ó, aparentemente faz 6 meses que ele não posta vídeo E os últimos vídeos não foram do CS Então, como o assunto aqui é CSGO É um canal que eu não vou recomendar pra vocês Vou deixar aqui no final Esse rapaz aqui da foto Eu vou colocar ele no D Eu não conhecia ele Na verdade é o Duff Acabei de conhecer Como eu não sei o conteúdo dele Não vou julgar pelo que tá aqui, né O último vídeo ele não é de CSGO também E o Falenzão Acho que eu não preciso falar, né, mano Acho que eu não preciso comentar nada sobre o Falenzão Bom, galera Outro YouTuber que tá crescendo muito aí ultimamente Tá fazendo uns vídeos muito legais Uns shorts muito insanos É o Felipeira Tá com um conteúdo muito, muito maneiro Parceiro do mesmo site que eu, né O Keydrop E, mano, ele começou há 2 anos no YouTube E ele deu uma explodida muito insana, velho Eu só não vou colocar o Felipeira no S Porque, tipo assim Eu tô colocando os YouTubers que eu mais assisti E eu mais acompanhei durante a história Então, ele vai ficar aqui junto com o Boltão Agora, esse cara aqui Eu não faço a melhor ideia de quem que é O Fer Galera, o Fer, ele é pro player Eu vou colocar ele aqui do lado do Boltz Porque, basicamente, encaixa na mesma categoria Fazer do Falenzão ser um pro player Se a gente for ver o tanto de conteúdo que o Falenzão já criou, mano É muita coisa Então, o Falenzão merece estar lá no TRS Ele é o maior de CSGO do mundo Provavelmente, falando aí dos pro players O próximo cara que apareceu Ele é o Filipão Eu já conheço ele há bastante tempo Ele largou, acho que, esse canal aqui de CS Então, eu não vou recomendar esse canal pra vocês Ah, o FKS É um mito da comunidade Ele já fez umas paradas muito loucas Acho que não tem como não colocar o FKS aqui no TRS Porque ele fez umas coisas muito únicas O conteúdo dele ninguém consegue replicar Temos aqui meu amigo Flap, mano Flap que voltou há pouco tempo aí a postar vídeos no YouTube Fico feliz que ele esteja de volta Vou colocar ele aqui no meio, mano Tem que conquistar aí o público novamente Porque eu acho que ele ficou um tempo sem postar vídeos E o YouTube é malvado, mano Eu também já fiquei umas duas ou três vezes, tipo, sem postar vídeo E minhas views caíram de meio milhão Pra, tipo, cem mil E depois trinta mil É foda FNX Ele começou a fazer uns vídeos mais interessantes aí, recentemente Com a chegada imperial Fez uns vlogs e tal Pô, gostei bastante do conteúdo da FNX Vou colocar ele aqui no ar O Gaules, galera, a gente vai julgar ele como YouTuber Não como streamer E como YouTuber, o Gaules também tá mandando muito bem, velho Eles fizeram a cobertura aí do Major Foi muito legal E o Gal sempre posta uns vídeos diferentes Daquele conteúdo que ele tá fazendo na Twitch, né? Não é algo, tipo assim, recortado e postado no YouTube Então, assim, levando tudo em conta, cara Os vídeos do Major Basicamente foi uma cereja do bolo Ficaram muito massa esses vlogs do Major E eu vou botar o Gal aqui, claro No tier S Porque senão vocês iriam me crucificar O Gil, cara, o Gil é um coach Que faz uns vídeos muito irados Eu lembro que eu já vi o vídeo do Gil Reagindo ao BRD Jogando, né? Foi por onde eu conheci ele Achei muito legal as análises Recomendo pra caramba o canal do Gil, velho Sem mancada É um canal muito divertido de você assistir Principalmente se você quiser melhorar no CS Agora temos o Ronda, galera Bom, vamos dar uma olhada como é que tá o canal dele hoje em dia Hum, acho que a última vez que ele postou vídeo faz o quê? Quatro meses É, ele posta alguns clipes, né? Não é nenhum conteúdo, assim, com ensinamentos e tal É mais entretenimento Bom, como eu não conheço, não posso falar muito Eu vou colocar ele aqui no C E o Jabuti, galera Jabuti, meu parceiro Desde o início, né, mano? Se tem um cara que vocês podem entrar aqui E acompanhar os vídeos dele Dar umas risadas Conhecer uns sites aí de skins e CSGO, mano É o Jabuti E eu acho que o Jabuti já faz vídeo há mais tempo que eu Se pá, mano Desde... Não... Ô, caraca, mano O Jabuti faz vídeo há mais tempo que eu Dez anos fazendo vídeo, Jabuti Começou no Minecraft Na real, eu conheci o Jabuti jogando Minecraft Tem uma série no nosso canal Que é a gente jogando junto, mano Tem como colocar o Jabuti abaixo do S É um mito Vamos aqui também ao iShow, galera Porém, acredito que ele parou de postar vídeo de CS Foi só uma época que ele passou aí no jogo E aqui o John Peter Chegando no canal dele Ele parou de postar vídeo faz meses Então eu vou jogar ele aqui na sarjeta também Ah, temos o Cachau, velho Cachau, amigo meu do passado aí Na época ele já estava bem explodido A gente já trocou uma ideia Já jogou junto Infelizmente ele parou de fazer vídeos Então, por esse motivo Que eu não vou recomendar o canal deles pra vocês Essa galera que está aqui embaixo Realmente são os caras que não estão muito ativos no YouTube Que eu estou recomendando pra vocês aqui Quem que vocês devem se inscrever, tá ligado? Um portfólio legal de canais pra vocês poderem acompanhar Temos o Liminha Que não é YouTuber, né, galera? O Liminha é streamer Eu vou colocar ele do lado BT Porra, esse cara aqui Esse cara eu não conheço Esse cara joga no T Bom, claro que eu não tenho como Não me colocar no Tier S, galera Eu sou o melhor Eu acho que eu sou um dos YouTubers CS Mais antigos aqui do YouTube, né? Porra, já postei aí quase 3 mil vídeos Comecei no YouTube 10 anos atrás Junto com o Jabuti Battlefield no COD, no Minecraft E aí, depois de um tempo Fiquei bem focado no CSGO Que é o jogo que eu mais curto E acredito que hoje Um conteúdo assim Sobre skins de CSGO De qualidade Sempre dando dicas pra vocês aí É raro Não é muita gente que consegue produzir Tem pouca gente também Que coleciona skins de verdade E eu sou um dos caras Que é skin in the game Tipo, eu não venho aqui falar de skins Sem estar investindo naquilo Eu tô investindo pesadíssimo naquilo Então, por isso Eu tenho a experiência do bagulho Passando aqui pro Murilo RT Cara, o Murilo RT É o cara que mais manja de hack No YouTube Ele faz muitos vídeos Analisando influenciadores Que possivelmente estavam usando hack Gosto pra caramba Dos vídeos do Murilo RT Vou colocar ele também Aqui no TRS É muito da hora Assistir o canal dele, velho Dá pra dar umas boas risadas Então, os Nikos também tiveram Uma passagem aí pelo CSGO, galera Eu acho que eles pararam De postar vídeo de CS Vamos ver Bom, a última vez Que eles postaram vídeo Faz nove meses Então, faz parte Esse daqui Eu não faço a menor ideia, galera Se vocês souberem Quem que é esse YouTuber Por favor, comenta aí pra mim O Paulinho Eu acho que ele também Parou de postar vídeo É um cara que eu já acompanhei Alguns vídeos aí É, a última vez que ele postou vídeo Faz cinco meses Então, assim, não é um cara muito ativo, né, mano Um cara que realmente Parou de fazer vídeos O Perri Vamos analisar o canal dele Como é que tá Bom, basicamente A mesma pegada Daquele canal do Honda, né Que eu tinha falado Que basicamente só tinha ali Alguns vídeos de entretenimento E faz sete meses Praticamente que ele não postava nada E por esse motivo Eu vou colocar ele aqui embaixo Pô, o Polex É um cara que tá fazendo Um conteúdo muito legal Volta e meia Eu caio nos shorts aí dele Num vídeo maneiro Bem produzido Muito maneiro mesmo Por não conhecer tanto sobre ele Eu vou colocar ele aqui no TRA Entre os melhores, velho Mas acredito que o Polex É um cara que tem um potencial muito foda Queria descobrir há quanto tempo Que ele tá fazendo vídeo Ó, vamos ver Pô, o Polex Tá há sete anos fazendo vídeo também Começou na Minecraft Muito da hora E temos aqui o Rick, galera O Rick é um cara que eu também Já vi vários vídeos Acho muito legal Tô ligado que o Rick é amigão Do Fire Z Que eu acho que eles não colocaram Aqui na lista O Rick faz um conteúdo muito maneiro Ele tá bem focado nos shorts Hoje em dia E eu acho que é o meta, né, mano É o algoritmo do YouTube Então eu vou puxar o Rick aqui Pro rank A O Saulão, galera Meu amigo também Faz muito tempo que eu já conheço O Saulo Eu vou falar a real pra vocês A minha vontade Era colocar o Saulo no Tier S Mas assim O Saulo é um cara que Ele faz muitos vídeos De apostas, né Basicamente só faz vídeos Abrindo caixas em sites E às vezes abrindo caixas Da Valve O Saulo já tá aí Fazendo vídeo há quatro anos No YouTube E ele é um cara que eu vou colocar Aqui, ó, do lado do Rick Também no rank A Bom, o Chevy, mano Eu tô ligado que ele é gigante Eu acho que o conteúdo dele Não é só CSGO Mas ele também tá focado no CS Sempre esteve, né Fazendo lives, vídeos Com certeza é um cara aí Que eu recomendo Só não conheço tanto, mano Eu acho que ele é mais Focado na Twitch, geralmente, né Mas é um cara que eu acho Muito maneiro também Pô, Snowzinho também tá nessa lista, velho Eu já joguei com ele Ou, esse menino joga demais Tem um vídeo no meu canal Jogando com ele O cara joga demais, velho Espero que o conteúdo dele No YouTube exploda Eu tinha visto aqui O canal dele antes, tá Eu só não vou colocar ele Pra cima, galera Porque ele acabou de começar, mano Faz um ano que ele começou O canal dele Ele deve ter escola, né, mano Um milhão de coisas E ao mesmo tempo ele joga CS Demais, né Muito bem mesmo Faz lives Então o canal dele tem muito potencial Pra subir E ser um dos melhores canais de CS Um cara muito novinho ainda, né Imagina esse moleque aqui Como que ele vai estar dando bala Quando ele estiver mais velho Ele é muito foda, mano E temos aqui o Senhor José, galera Aqui todo o YouTube Se eu não me engano, mano Vou colocar ele aqui no final Porque eu acho que ele parou de postar vídeos Era um amigão meu também A gente volta e meia conversava Temos aqui o Tiba, mano Tiba Urso Vou colocar ele aqui, ó Junto com os próprios players Também tá fazendo um conteúdo no YouTube Já faz bastante tempo Junto com o CSR Temos aqui embaixo o Tox, galera Que inicialmente Eu acredito que o canal dele Era um pouco mais focado em clipes e tals Agora deu uma mudada Ele realmente tá mais focado em gameplays, né Em vídeos dele jogando E eu acho isso muito maneiro Eu acho que canais de clipes De outros jogadores, né De campeonatos Tá muito poluído, velho Podemos mandar o Tox aqui, ó Junto com o Snowzinho Espero que ele cresça muito aí no YouTube E tem a Iaia Eu não sei se ela tá postando CSGO no YouTube Eu acredito que ela é muito mais streamer Do que YouTuber, né Então a gente tá realmente avaliando YouTubers aqui, galera Nada contra ela, mano Mas como não tem muito vídeo de YouTube no CS Eu vou deixar ela aqui E eu acho que eu poderia fazer Uma tier list de streamers de CSGO Pra vocês não me xingarem nesse vídeo Porque realmente a maioria dos streamers, galera Ficou mais pra baixo, né E eu coloquei os YouTubers que eu conheço E que sei que tem já carreira, né, mano De YouTuber, digamos assim Pra mim, qualquer um desses canais aqui Podem assistir que são tops E a gente se vê no próximo vídeo, galera Valeu Tamo junto Falou